Camisas, canecas, mousepads, quadros, actions figures e outros itens fodásticos com tema de Dragon Ball e outros animes vocês só encontram na Camisas Nostálgicas. Usa o meu cupom pra ganhar desconto aí e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Valeu, é nóis! Aí, gente, o Eloy acabou de sair, disse que é no banheiro. Lá vai a cara. Só que eu acho que ele foi fazer outra coisa, velho. Não quer me insinuar nada, né? Enfim. É o quê, cara? É, tu puxa pra cima e depois empurra pra baixo pra poder abrir. Entendeu? Falo nada, falo nada, velho. Salve, galera, saia a Jinho, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje aqui voltando mais uma vez com nossos Multiplays Raiz. E hoje, é claro aqui, cara, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, ok? Hoje eu quero dar uma chance ao nosso amigo Eloy. Inclusive, cara, você não fala muito nos vídeos. Você gosta de falar alguma coisa aqui pra gente? Ele quase nunca falou nada, né? Não, mas assim, cara, até agora eu perdi uma única vez. Pra quem não viu, é só ver o Multiplay das Anomalias. E, cara, faça o motivo de vir um pouco mais pra cá porque você tá cortado ali, ó. Tá vendo? E até o foco, velho. Eu nem sei se o foco tá legal, mano. Mas, enfim, mas, mas, tanto faz. Enfim, vamos lá, game na tela. E é o seguinte, eu vou dar hoje duas vantagens pro Eloy pra ele ganhar. E a primeira é a seguinte, a primeira, desculpa de noob, logicamente, que eu vou tá jogando com o controle do Xbox, né? Você já sabe que eu já tô atuado com o controle aqui do Play 2, né? Esse azulzinho, ou então preto, tanto faz, que eu tinha. Enfim, eu já tô meio aqui afiado com o controle do PlayStation. Então, essa é a primeira vantagem que o Eloy vai ter aqui hoje comigo, né? A segunda vantagem pra ele já tá na thumbnail do vídeo. Vocês já tão vendo, né? Hoje, eu vou tá jogando com uma galerinha um pouco zoeira, fechou? Então, eu vou pegar pra ele aqui o Kuririn, beleza? Eu vou começar com o Kuririn. E vou colocar aqui o Deus Yancha, beleza? E vou colocar também o Tenshinhan. Então, fechou. Coloquei esses três caras que eu até jogo bem. São caras fracos, né? Mas que eu jogo bem. E pra fechar aqui o time, pra ficar não tanto desequilibrado, vou colocar aqui outros dois que eu gosto muito de apelar. Pelo aí, ele fica puto quando eu uso, né? Pelo menos o Majin Buu, ele fica puto quando eu uso o Majin Buu, velho. Faz parte já, tá entendendo? Já faz parte. Vai ser um 5x5. Eu tenho grandes expectativas de ganhar, então... Vamos ver aqui o que é que vai dar nessa delícia de multiplayer. E é claro, se vocês gostam de multiplayer aqui no canal, deixa o like e se inscreve aqui também, pra não perder os próximos vídeos. Ativa o chininho, cara. Ativa o chininho aí pra não perder os próximos vídeos, fechou? E o like é muito importante. O like. Ele vai colocar o Broly. Por quê? Por quê? Porque os ataques não fazem efeito. Ele tem que colocar o Broly. Mas você não vai ganhar com o Broly, sabe por quê? Porque você não sabe jogar com o Broly, velho. Não adianta, velho. Você não sabe, você não sabe apelar com o Broly, velho. Então nem adianta. Cara, já que ele colocou... Ah, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Não tem problema não. Eu ia colocar o Android 17 já pra suprir a força ali do Super 17, mas seria mais um personagem que eu teria que não ia fazer efeito no Broly, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então. E, galera, torçam pro Eloy, por favor. Torçam pra ele nos comentários. Comentários, vai, vocês estão ligados. Faz as hashtags aí. E eu tô usando o emulador desconfigurado, né? Que eu tenho duas versões do emulador, eu tô usando a versão feinha. Mas, enfim, não tem problema. Vamos lá? Aí, pera... Não, não. Não, o que que é isso? Não começa agredindo. Eloy, vamos tentar fazer uma coisa, velho. Vamos tentar... Vamos tentar falar um pouco mais do vídeo. Ah, a galera, você pergunta. Olha se o seu amigo é mudo, velho. É porque, é porque assim, fica tão concentrado na gameplay que tu não fala nada, sabe? Os caras, mano, esse seu amigo é mudo. O cara não fala nada, não sei o quê. Aí é... É massa demais. Não, você não vai fazer nada, porque quando eu tô com um curirinho, eu apelo, tá entendendo? Nossa, cara... Não, 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 não. Não faça isso, amiguinho. Manda arrasteira na cara do caramba, mas não aqui em mim, amigo. Caiu. Ah, ladrão. O cara é cedo, ele bate, hein? Não, tipo, ele não tava te vendo, né? Porque ele tava tão perto dele que deu pra acertar, entendeu? Não. Como eu arou. Peguei. Mano, eu tô apertando tanto o botão aqui do controle, velho, que o botão tá entrando, velho. Não, não, não. Não dá pra vazar. Dá sim, velho. Dá sim. Ah, lá, 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 lá. Tá ligado, você emitiu, disse que eu vou de novo. Esse controle funciona perfeitamente bem. Não dá, velho. Não dá, eu apertei mil vezes aí. Eu vi o cara errado. Ah, é claro, você quer colocar o Broly, né? Por quê? Porque o movimento do Broly, enfim... O Broly é roubado, né? Você... Não, mas tu tá... É verdade. Essa câmera... Porque assim, gente, o meu quarto aí não é tão grande. E também eu tô... E eu tô um pouco aqui também sem espaço. Pera aí. Aí o quarto também não é tão grande. Aí acaba acontecendo essas coisas desagradáveis, tá entendendo? Só que é o seguinte, Eloy. Você não vai escapar de levar isso aqui, ó. Por quê? Porque você tá no explosivo ele, cara. Você não vai conseguir. Fechou? Ó, o Cureirinho já vai levar o segundo verditinho, hein? Trolhei. Nani? Ah, não, 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 não. Não levanta o Cureirinho. Não levanta o Cureirinho. Eu já tinha... É, ó. Eu não tinha atenção nessa porra. Não vai transformar. Mano, tu tá fazendo o quê, Eloy? Tu tá tentando fazer o quê? Transformar? É aqui que transforma, amigo. Mano, o que é que tá acontecendo com o Cureirinho? O que é que é disso? Ah, mas foda-se, velho. Trocar o cara. Ele vai ter uma vantagem. Não, mas você tá tendo uma vantagem, cara. Eu tô... Eu tô nem transformando o cara. E por que a Jéssica foi transformada? Porque eu ia fazer um negócio. Ah, eu sei um negócio. Desculpa de novo. Vai lá. Agora eu tomei. Eu tomei, velho. Aí, ó. Impacto suicida, velho. Impacto suicida que eu fiz agora aqui. Eu já sabia que esse Cureirinho faz explosivo ali. Por isso que eu fui pra cima, pra parar de chorar. É sério, cara. É tudo realmente calculado, velho. Eu sou o Chapolin, tá entendendo? Nossa. Ah, que lixo. Eita, cuzão. Vai lá, Deusiancha. Vai lá, Deusiancha. É, e... Mano, o maluco é brabo. Porra, até transportou, hein. Ah, não tô com raiva desse jeito. Trolei. Vai lá, Deusiancha. Peguei. Ó, é o seguinte. Deusiancha tá usando 0.3% de todo o poder dele. Tá ligado? Porque se ele usar todo, não vai sobrar nem poeira cósmica aqui da terra. Vocês estão ligados? Eu vou rebundar tudo. Ah, usando explosivo ele, perdido. O que é isso? Seja mais humilde. Trolei. Você tá suando, Eloy. Tá suando pro Deusiancha, Eloy? Ah, mas é normal, velho. Todo mundo soa pro Deusiancha. Ah. Você tá querendo ser que nem eu? Dá trabalho com pouco HP? Não, isso não cola comigo, não. Ih, chegou o Broa. Chegou. Chegou a Broa. Chegou a Broa. Chegou a Broa. Segura o poder do Deusiancha aí, ó. Caralho, o maluco tá de transporte. O maluco é brabo. Ah, mano, na moral. Ah, levou. GG, GG, GG. Ó, por enquanto você tá levando a melhor. Por enquanto você tá levando a melhor. Porque, enfim, né, é o grande... É o grande Deusiancha. Ah, vacilão. Já começou ali, ó. O negócio intervirou. É claro. Você acha bem que eu vou colocar o Tenchiha pra lutar contra o Broly? Eu não tô nem coçando o meu ovo. Outra coisa. Esse controle é um pouco legal pra girar, velho. Só um pouco. Ih, levou. Aí, o Deusiancha agora upou. O poder de luta para 0,4%. Se chegar a 0,5, mano... Eu tenho até pena do Broly, velho. Se chegar a 0,5. Aí. Aí. Peguei. Aí, é claro, se eu não posso bater, eu vou pegar, né? Vamos lá de novo, Eloy. Será possível, Eloy, que você tá... Será possível, Eloy, que você tá chorando pro Deusiancha, Eloy? Sério isso, Eloy? Nossa. Quase. Ah. Mas, beleza, Deusiancha. Você usou 0,4 poder de luta. Eu tava quase chegando com 0,5, mano. Tava quase. Bah! Quase pega. Quase pega, hein. Quase pega. Ih, levantando. Levantando não pode. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Alguma coisa tá errada aí, amigo, Eloy? É difícil. E olha que é explosivo ele, né? Explosivo ele é... Vantagem pra noob. Ah, não. É porque eu tô desviando, amigo. É porque eu tô desviando. Eu já falei que não adianta você querer usar um cara mais forte sem saber usar ele. Tá entendendo? Você não tá entendendo. Vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Tome, devasso. Você tá se confiando mais power, né? Que eu tô ligado. Ah, você não vai levantar, não. O negócio aqui é full appellation, tá ligado? Full appellation. Ih, chegou o cheatado, velho. Chegou o cheatado. O negócio aqui é o... Eita, preula. Oh, eita, preula. Ah, não. Vai começar, Eloy. Vai começar, Eloy. Começar, Eloy. Vai começar, Eloy. Ih, você é cheatado, Eloy. Coisa feia, mano. Tá batendo já num caixa. Ah, você é cheatado e pronto. Sabe por quê? Eu sei o que vai fazer. Ah, você sabe o que eu vou fazer? Você sabe? Você sabe que eu vou transformar em poeira cósmica, amigo? Sabe mesmo o que eu vou fazer? Vai nada. Eu te peguei de lado. Não peguei de frente. Peguei. Peguei não? Trolhei. Ih, parece que o Super 17 hoje não representou, hein? Eita, porra. Quase, Eloy. Quase. Esse filho não morreu. Tu quê? Tu achou que tinha morrido? Não. Respeite. Aqui é aqui de boa, amigo. Ah, e olha só que eu nem vou usar o Tenshinhan. Ó, ó, seguinte. É, já tá com mais ou menos nove minutos que esse vídeo aqui tá sendo gravado. Então a gente tem que cortar aí como essa outra, né? A minha câmera é uma delícia. Vocês já estão ligados? Mas o que estão, Eloy? Quais as suas últimas palavras? Não, essas de morrer. Eu tô ligado que você pegou o seu melhor cara agora. O editão chegou. Pode transformar. É, mas mesmo assim, mesmo assim, não tem essa. Você não colocou transformado que eu não quis. Mano, já morreu, velho. Calma, já morreu, velho. O cara já morreu, mas calma, mano. Mas o meu melhor cara da lista nem jogou ainda também, Eloy. Não, o melhor é o Madden. O melhor que ele fez. Não, cara, o melhor é o Goditão ali do Sardin 4, tá ligado? Ele é o The Best. The Best. Tá entendendo? Vamos lá. Trollhei. Vamos lá. Que Blast Cannon. Ó, é o seguinte. Eu acho que eu vou eliminar logo aqui o Vedito, porque o Vedito já tá me enchendo o saco, velho. Vamos logo eliminar aqui o Vedito, pra gente poder acabar logo com esse vídeo, pra gente dizer GG no finalzinho, né? Mas tudo bem, Eloy. Eu te perdoe porque a gente não aqueceu nem nada antes de começar a live, né? Não pode transformar aqui pra você ficar. Né? Falou, Eloy. Ah, não. E assim a live é a live. O vídeo é o último. Ô, mano. Ô, Eloy. Não desiste, cara. Não, não. Na moral. Olha só, cara. Eu tenho peço. Tá segurando bola aí, não tem esperança. Ah, velho. Mano, tu é muito lixo, mano. Tu é muito lixo, Eloy. Na moral, cara. Ah, tu é... Não, tu é muito lixo, Eloy. Não, eu tô pra morrer. Ah, mas tu desistiu antes do tempo, velho. Ah, não. Aí não vale, Eloy. Nossa. Mano. O ataque me empurrou lá pra prelo. Olha só o bug no gráfico aí no chão. Olha ali, ó. Legal, tá. Uma plantação de... Uma plantação de... Não sei o que aí, ó. Vamos lá. Ah, velho. Eu não peguei a T. Falou, Eloy. Morreu. Então, rapaziada, basicamente é isso. Essa aqui, nossa multiplayer maravilhosamente ébrica do nosso mano, Eloy, que mais uma vez perdeu, mesmo com suas vantagens ativadas. Mas é o seguinte, a gente vai trazer um multiplayer. É... Da próxima vez vai ser com anomalia. Não, 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 não. Mano, solta isso, cara. Você não vai fazer isso, cara. Mano, na moral, velho. Isso não tem graça, Eloy. Isso não tem graça, cara. Ó, ó. Aqui, ó. Copyright, strike. Eu vou levar... Eu vou levar ban aqui no YouTube, tá ligado? Sem violência, sem ataques aos amiguinhos. Então, é isso. O Eloy, ele ganhou porque a gente jogou com anomalias. Ele me venceu apelando com o especial. Então, vamos fazer de novo, cara. Ele vai trazer talvez uns pesadinhos ou uns pesadinhos, sabe? O que você acha, cara? Você vai conseguir ganhar, com certeza, né? Então, é, gente. Valeu. Até o próximo. E tchau. Tchau.